Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já estou de volta com o Governo Agora. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e os dois países buscam formas de incrementar as relações bilaterais com foco na inovação. Esse foi um dos temas discutidos hoje na Câmara do Comércio e da Indústria Brasil-Alemanha em Porto Alegre, que contou com a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Neste ano, só até agosto, o Brasil exportou mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares para o país. O Brasil vende para a Alemanha produtos como café, minérios e farelo de soja e compra medicamentos, partes e peças de carros e tratores e produtos químicos. Além disso, 1.600 indústrias alemães atuam no Brasil. São Paulo é a cidade com maior produção industrial da Alemanha fora do país europeu. Durante a palestra, o presidente em exercício destacou a importância do Brasil aumentar a produtividade e o empreendedorismo para conquistar mais mercados no exterior. Ele também apontou a importância das reformas estruturais, como a nova previdência, e disse que a Alemanha é um mercado estratégico para o Brasil. Inúmeras indústrias alemãs estabelecidas aqui no Brasil, então o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio e, ao mesmo tempo, o cabedal de conhecimento, essa era da economia, do conhecimento que nós estamos vivendo, que vem da Alemanha. Para o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, o maior desafio do Brasil é agregar mais tecnologia na produção e, com isso, ganhar mais. E a Alemanha pode ajudar nesse processo. A Alemanha é um parceiro estratégico na transferência de tecnologia, na cooperação de conhecimento e de programas diversos que nós temos. 39 cidades dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão receber 747 milhões de reais para projetos de saneamento básico selecionados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos serão aplicados em sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prevenção de perda de água tratada e implementação de sistemas de drenagem. Desde o início do ano, o governo federal liberou 2 bilhões e 200 milhões de reais para obras de saneamento. Para saber quais os municípios foram contemplados, acesse o endereço que aparece na sua tela. Redução da criminalidade no Brasil. No Brasil, todos os nove crimes registrados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tiveram redução nos cinco primeiros meses de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. O roubo a instituições financeiras, como bancos, foi o crime que mais teve queda, uma redução de 38,4%. Depois dele, veio o roubo a veículos, com queda de 26,7%. Os dados são da plataforma Sinesp, com informações dos boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL